Este é o seu canal R7 Android, a sua central de informações sobre importação e tecnologia no YouTube. O nome é Wilson Carlos, é um prazer ter a sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like. O YouTube vai estar sempre te notificando quando sair novo vídeo no canal. No Brasil, um aparelho é que sai praticamente por mil reais, um aparelho desse, disso para mais até mesmo. Aí eu estou trazendo para vocês pela loja Lightenbox, o valor está na tela, nosso grupo de cupons de desconto e promoções do Telegram. Se você tem Telegram, vai fazer parte, entra aí, o link vai estar na descrição do vídeo. Estou mostrando para vocês, está aí, 405 reais, 3 vezes sem juros ou até 12 com juros, tem o cupom de desconto, vai estar na descrição do vídeo. O link, lembrando, não compra pelo aplicativo, tá pessoal? Porque aí não perde a parceria, depois consigo dar a questão de reembolso para com a loja. O aplicativo já vi da Bug, negócio sobre endereço também, algumas coisas sobre pagamento. O que você é para ele ver? Ele vem com display 5.2, Full HD, 4GB de RAM, 32 de memória interna, processador Qualcomm Snapdragon 430, um Adrena 505, ele vem aqui, a ROM dele é a ZUI, a 3.1 baseada no Android Nougat, 7.1, câmera 16 megapixel, frontal e a traseira ali no caso. Tá bom, pessoal? Então, o aparelho, ó, legal demais por este valor, lembrando que a loja Lightning Box, ela sim faz o reembolso de alfândega. Na descrição, vou deixar para vocês aí, uma playlist de vários vídeos que eu já fiz sobre a loja Lightning Box, que ela reembolsa sim. Ah, quem faz direito, faz corretamente, é reembolsado. Aqui, o aparelho pela loja Lightning Box, o valor daqui está aparecendo 4, 4, 6. Lembrando que já vai fazendo os prints dessas telas aqui, se você for efetuar a compra, ok? Uma segurança depois, na hora de você pedir o reembolso para a loja. Três vezes sem juros, seguro alfandegar é grátis, ou seja, o seguro ali de impostos e taxas é grátis para comprar, para compra com correio prioritário. No caso, é o que vai estar sendo enviado. Aqui fala frete, correio, correios com rastreamento, mas não liga por isso aqui não, tá? Vamos aqui seguir, então, você vai clicar em adicionar o carrinho, vai abrir essa próxima tela aqui falando valor, descontos, algo do tipo aqui, mostra para vocês. Vocês vão clicar aqui em finalizar compra. Em cima aqui vai mostrar o seu endereço para onde o aparelho vai ser enviado, veja se está tudo correto, certinho o endereço para onde vai ser enviado para a sua casa. Aqui está o aparelho que você está comprando e você pode escolher aqui, escolha correio prioritário. Se você escolher isso aqui, o valor aqui de seguro de alfandegar sobe muito. Então, escolha o correio prioritário que está aparecendo para você aqui. Pode ver que o seguro de impostos e taxas está marcado e está zerado. Então, faça um print, grava, filma essa tela na hora da compra para você ter essa segurança que você pegou com o correio prioritário, estava marcado aqui, seguro de impostos e taxas, que é isso aqui que vai te dar o reembolso depois de valores pagos à alfândega e também adicionar o seguro de envio, caso o produto seja extraviado, o Gasparzinho que pegue seu aparelho, alguma coisa, a loja vai te mandar um outro aparelho ou vai devolver o dinheiro. E você vai vir aqui, se você vai quiser pagar diretamente a vista no crédito ou no débito, é nessa parte. Ou se você quiser colocar aqui, pagamento parcelado, você escolhe essa parte e vai aparecer até 3 vezes sem juros ou 12 vezes com juros. Mas lembrando que nós temos o cupom, vamos retirar o cupom aqui. Você coloca aqui, aplicar o cupom, nessa parte, coloca o seu cupom, clica em aplicar, aqui já vai dar um desconto para vocês. Lembrando que temos aqui somente o frete, temos o frete e o, temos aqui o envio, o seguro de envio, que deu um total de R$ 52,00, mas o cupom deu um desconto de R$ 40,60, ele ficou para vocês por R$ 458,18. Esse produto aqui praticamente vai ser tributado na faixa de R$ 260,00, mais ou menos, aqui no Brasil, a loja declarando o valor real do produto, mais ou menos o que está girando nessa faixa, nesse valor aqui de tributação, 60% do valor, e a loja vai declarar esse valor, correto. Mas você pagando isso aí para a alfândega, você tem o direito do reembolso, então o valor final desse aparelho sairá para você R$ 458,18. Top demais por esse valor, aparelho aqui você, para vender, uso pessoal, sim, é um aparelho que recomendamos aí na México, esse processador muito legal aí, o 430 da Snapdragon. Ok, pessoal, tem dúvidas, não sabem comprar, não sabem importar, vem falar comigo, meu telefone está aparecendo na tela, meu WhatsApp, pode entrar em contato que eu teria prazer em ajudar. Você comprando pelos links do canal, você vai estar ajudando o canal sempre a trazer novidades, trazer essas promoções e vários assuntos, né, vamos trazer mais assuntos aqui para o canal, diversificar aí bem essa questão de tecnologia e importação, vamos conversar aí sempre com a família. Você que já é inscrito, já ativou as notificações e deixa o like nos vídeos, tenho certeza que o YouTube vai estar te notificando quando sair um novo vídeo. E você, já se inscreveu nas nossas redes sociais? Estão todas na descrição do vídeo, logo abaixo, nossos grupos de cupom desconto, conforme eu disse, temos aqui no Telegram, temos no WhatsApp, temos no Facebook, estão todos na descrição do vídeo, logo abaixo. Eu te espero no próximo vídeo aqui no nosso canal R7 Android, a nossa central de informações sobre importação e tecnologia no YouTube. Tchau!